Estou a caminhar completamente à sorte para ser muito honesto, pessoal. Estou a caminhar para as minhas costas. Vamos fazer então shift set para trás e vou caminhar ao contrário. Eu quero fugir agora do cascalho. A energia está muito baixa, pessoal, eu vou ter que parar aqui. Vamos fazer aqui uma foguinha, descansar um bocadinho. Vamos parar aqui um bocadinho nesta árvore. Já vos mostro como fazer um foguinho. Vamos então agora descansar. Piscinei R. Vou abrir a mochila e vou buscar a lança. Lança na mão direita. Mantenho a besta na mão esquerda e agora vamos meter esta árvore abaixo com a lança. Eu não sei se é mais rápida que a faca, mas que é uma arma mais poderosa lá isso é. Deixa eu abrir o dano dela. Exatamente. Mas não diz o dano dela. Anda daí para meter a cérebro abaixo, penso que é capaz de meter mais dano que a faca, digo eu. Ou se calhar não. Para já é muito mais lento a bater com ela. Não, não, é mais rápida. Aqui abaixo, aqui a nossa árvore. Podia ter pegado em madeira, mas... É, vou pegar um bocadinho de madeira. Vamos aqui pegar um bocadinho de madeira. O meu stock está cheio. Só tenho 31 de energia, Jesus. Vamos abrir o meu inventário. Vou pôr a faca na mão esquerda. Deixa eu ver como é que está o dano dela. Uma pequena faca cega, originalmente da cozinha, que desistiu da fossa e desistir prêmio em seus últimos momentos de vida. Tem 185 de dano. 185. Com ENTER vi, pessoal. Nós para vermos os objetos é ENTER no inventário. Seta à esquerda para meter na mão esquerda a faca. Agora vou meter na mão direita a tal pedra de pedreneira. E nesta árvore que nós metemos ao chão é só pressionar T para fazer faísca. E já pegamos fogo, só. Agora vamos. Vamos abrir madeira. Vamos abrir. E vamos meter este fogo a funcionar. Vamos pegar aqui muitas madeirinhas. E deixa eu ver como é que fica. Eu quero pôr o fogo mais ou menos a uns 200 e tal para dormir quentinho. Vou fazer M. Para ver como é que está. Vamos adicionar o fogo. O fogo nos galhos de árvore que derrubamos. Portanto deixa-o fazer aqui o seu foguinho. A energia vai recuperando. Está 127 de energia. A ver se é o fogo. O fogo é feita mas agora não vou caçar. E os coelhos são difíceis pessoal de caçar. Eu já consigo caçar alguns. Posso vos dizer inclusive que duas peles do coelho se nós unirmo-las conseguimos fazer uma toalha suja que depois se nós lavá-la no rio duas vezes conseguimos fazer uma toalha normal para nos limpar. As peles dos ursos e dos lobos sinceramente ainda não descobri o que é que dão para fazer. Não faço ideia. Deixa eu ver com W. Que caçado. A noite está fria. Porque ainda continua a sentir um pouco fresco e estou coladinho ao fogo. Não deixa de ser curioso. Com M vou ver como é que está o fogo. Ele entrou em sono agora não posso fazer nada. Aqui mas vai apagar a fogueira mas que se lixe. Este olho que vocês estão a ouvir é quando ele entra em sono. Aqui a energia. Sol muito mais rápido. Ficamos mais. Eu não sei se os animais nos podem atacar enquanto nós estamos a dormir. Por acaso é uma coisa que eu não faço ideia. Quem souber que mandei as dicas para o áudio tutorial que eu estou aqui a fazer para estas adendas. Que eu realmente não faço ideia se dá para... Uma fácil ideia se dá para os animais nos atacarem enquanto nós dormimos ou não. Para já ele está dormindo uma grande soneca. Está ali a bater uma soneca espetacular. Tem energia a subir. Mas a cedo também. E a fome. E a fome em 43 não está nada má. Vamos deixá-los dormir um soneca. Então o meu objetivo é caçar alguma coisa. Não é fácil caçar aqui os animais. Já vos digo. Não é que não seja... Difícil de todo. Mas eles mexem-se. Não estão quietinhos. Eu também não tenho experiência nenhuma. É por isso que eu digo que não é difícil um todo. Porque eu tenho pouca experiência neste jogo. Comecei a jogá-lo há relativamente pouco tempo. E já consegui caçar ursos, lobos e coelhos. Só que para conseguir fazer isso tenho que insistir bastante. Vocês viram ali o coelho e a velocidade que ele foge. Conseguir centralizá-lo e mandar-lhe flechas não é fácil. Ele tem que parar um bocadinho. Porque se não para nós não temos nenhuma hipótese de eu matar em movimento. Digo eu. É extremamente difícil. Mesmo com esta super arma que eu estou a usar. Que é desta. Que dá para conseguir carregar 5 balas. Qual é a vantagem de nós conseguirmos carregar... Neste caso não há 5 balas, são 5 flechas. A vantagem é que carregando com 5 flechas nós podemos disparar rapidamente as 5. E conseguimos tomar uma área de acerto forte. Ou seja, se ele estiver à minha frente levemente à esquerda. Eu caminhando para a esquerda. Um passo, uma seta, um passo, uma seta, um passo e uma seta. A probabilidade de lhe acertar com uma seta é muito forte. E basta uma seta para matar o raio do coelho. Ele ainda está aqui no soninho. A energia já está quase a meio. A sede também está controlada. 46 a fome também está controlada. De qualquer forma a fome está a chegar aos 50 e a sede já passou dos 100. Portanto eu quando acordar vou beber a aguinha e vou comer um peixinho. Mais uma vez vos lembro. Vocês nessa fase inicial pessoal. Façam muitos potes. Façam logo o máximo de potes que possam. Que são os 100 potes. Enchem os potes todos de água. Porque eu com uma super reserva de água. Para conseguir passear e explorar à vontade a ilha. Sem grande risco de morrer de sede. A não ser que vocês apanham o vírus da sede pessoal. Que aí a sede sobe a uma velocidade terrível. E nós quase não a conseguimos controlar. O vírus da sede apanha-se bebendo água diretamente do rio. Não devemos de forma nenhuma de beber água diretamente do rio. Temos que encher os potes. E só depois beber água. Vocês viram quando eu fiz este tutorial. Quando comecei mesmo o tutorial do Survive the Wild. Eu tinha aquela tendência de querer beber água do rio. Porque seria mais rápido que ele estava a morrer de sede. Mas não o fiz. Eu quis logo evitar isso. E deixa eu ver com F. Já me acordei. Expressionei R para me levantar. E não fiz. Fui logo fazer os potes. Com F. Ainda está escuro. Ainda está escuro. Com um bocadinho frio. Eu não queria avançar sinceramente. Eu não vou avançar não. Eu vou ainda dormir mais um soninho. Vou procurar mais um árvore. Tem ali um árvore à esquerda. Vou meter mais um árvore abaixo. E vou fazer um foguinho ainda. Esperando que amanhã chegue. Porque eu não quero caminhar alto. Já posso ver os primeiros raios de sol a longe. Mas ainda está a longe o raios de sol. Portanto eu vou caminhando por aqui. Vou passando capa. Só tenho árvores. A argila. Está aqui a argila pessoal. Eu vou rastrear a argila. Vou andar para a esquerda. e vou procurar argila. Por que é que eu vou procurar argila pessoal? Porque eu ando argila a rio. Estou a andar para a esquerda. Estou a caminhar lateralmente para a esquerda. Para a frente e um pouco para a esquerda. 80 passos de... Já vou caminhar para a frente. Para a frente e um pouco para a esquerda. 63 passos de distância. Na frente e alguns passos para... Já estou a ouvir ali o bip dela. Estou a andar para a frente e para a esquerda. Para a esquerda caminho lateralmente. E já está aqui o rio pessoal. E já estamos praticamente onde começamos o jogo. Já estou na ilha principal. Porque achei a tal argila. Pronto. Agora vou buscar água. De cá para buscar a aguinha. E vou cair um bocadinho na água. Por que é que eu fiz isto pessoal? Aqui eu com um W. . 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 45 sujo eu não gosto de estar sujo e como eu não gosto de estar sujo sento o rabinho aqui na água ele descansa, recupera energia e vou limpando já estou só 30 sujo mas já estou com uma boca ficando molhada ele está um bocadinho com frio mas não é nada muito desconfortável deixa eu estar aqui ele entrou em sono na água ele está com sono do caraças o rapaz está com muito sono mal sentei no passado uns segundinhos entrou logo em sono isto aqui entra em sono na água só se for uma piscina porque isto entrar em sono na água não está com nada espero que seja um sono pequenino por um lado é bom porque realmente vai me permitir recuperar energia que eu com esta coisa de ir buscar a lança e aquelas pedras de planeira a energia caiu mesmo muito então ao fazer isto a energia vai-se restaurando mais rapidamente eu quero realmente caçar uns animais sinceramente eu não sei onde ficam os ursos eu não sei onde é que ficam os lobos eu não sei onde ficam os coelhos eu ando por aí à sorte pessoal e quando eles aparecem ele 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 eu lá medo de fechar eles existe ali um mato quando eu estava andando há pouco tempo que há mais probabilidade de aparecerem esses animais mas eu não sei porque eu já ouvi falar que existe uma zona específica onde aparecem mais ursos outras zonas específicas onde aparecem mais lobos eu não sei que zonas são essas mas gostaria de saber pessoal se vocês souberem mais uma vez por peço completem este é o tutorial dando essas dicas onde ficam os animais para nós caçarmos e eu vou para ali para um mato onde costumam aparecer bastantes coelhinhos coelhos já aparecem mesmo muitos tem continuação procura a próxima parte e e e e e e e e e Obrigado.